Salve rapaziadinha, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam maravilhosamente maravilhosos, tropa, no vídeo de hoje eu consegui encontrar uma sala personalizada aqui de 4v4, se vocês gostarem de conteúdo assim já deixa o like, tá ligado? Deixa o like para fortalecer se você for um menino humilde, quero ver, deixa o like. Caraca, deixou o like em menos de 3 segundos? Mano, vamos Deus, prometo nunca pegar sua avó. Imitei simpiozinho. Tá, enfim, vamos jogar. Tem uma antelinha em cima. E já vamos começar com aquela musiquinha, né mano? Tá ligado. Vocês estão vendo que tá 1x0, o burro aqui esqueceu de gravar. Eu esqueci de gravar a 1ª queda. Então. Ah mano, eu queria morrer, eu queria ficar com um tiro, um tiro matava, enfim, eu tô segurando o dedo mesmo, tô sem arma, eu vou pegar a 2 velha e vocês vão ver os famosos satispa amarelo. Vambora rapaziada. Vambora rapaziada. Ahn... Salve a piada senhora. Tropa, quem apoia que eu faça um ASMR mano? Aleatório é um, aleatório mesmo, sendo aleatório. Mano, quem iria gostar que eu fizesse ASMR? Comenta um aí nos comentários. Comenta... se não for no comentário, é meio complicado também, admito. Gelo em pé, porque nós vamos embora, tá ligado? O menino tá ali atrás do gelo, mas é analogico aqui ó. Eu tô segurando, mas é meio ruim que eu fizesse. Mentira que eu tava tentando matar o cara na USP né? Não, isso daí é brincho. Caraca, mas esse Lucas tá igual eu hein mano. Caindo toda hora. Consegui encaixar um tiro nele. E ainda foi aquele satisfatório de um tiro só, mano. Aí já tem uma lenda aqui também. É, o menino correu igual uma anta. E aí eu não consegui matar ainda. Deu o satisfatório de um tiro de novo. Ai, ai, mas enfim, vamos embora. Tritonção, agora o pai é tacar a minha dele e perder nós não vai mais. Vamos embora. Lembrando, a gente tá nas vantagens. A gente tá com três carinhas só. Os caras são quatro. Mas, irmão, assim a gente vai ganhar. Bandeirão da sorte. Tá legal. E aquele coraçãozinho pra vocês. Tá ligado, vamos lá. Ruxar dançando da Laude, mano. Agora eu vou ruxar dançando da Laude. Lembrando, tropa, se vocês quiserem que eu grave mais vídeos assim. Deixa eu só deixar o comentário, ok? Vambora. Ah, eu já tava x1 com o cara aqui. Aí, ele correu, né? Menino viu que eu sou bom. Foi peito mesmo. Bora dar aquela farpada. Tá ligado. Agora tem um cara por aqui, só que... Ah, ele tá ali embaixo. Ai! Ai! Ai, pai, tá meio insano hoje, né, tropa? Analógico mesmo? Toma! Se eu lago a chance, porque nós é mobile pequimulador. E ele, ó. Se botar a cara... Ai, tropa na moral, mas matei o cara no soco, velho. Eu matei o cara no soco. Vocês não estão entendendo. Vocês estão entendendo que eu matei o cara no soco, velho. Ih, qual foi, Ping? Ai, menino, matei o cara no soco, velho. Muito fraco, muito fraco os carinha, velho. Daí também eles não podem falar, né? Ih, não clica no x1, a gente acabou de tirar um 4x4 e não clicar. Ah, tá ligado. Vambora, bota a cara então. Toma o trilhar e zoom. Ai, gente, mano. Velho, os caras são muito fracos, tá ligado? Clica no x1, não clica. Eu farpo, eu acho que os caras vão vir igual ali um pra dar graça no jogo. Mas já vai acabar, tá ligado? Qual é a graça, tropa? Qual é a graça? Fala pra mim. Qual é a graça de trocar com gente que nem clica? Ah, vou escrever no chat que é um mouse. Que é um mouse. E se tiver outra, o vídeo vai estar mais longo. Se não, eu vou ter que não cortar algumas partes. Mano, o que eu acho mais impressionante em alguns youtubers é que, tipo, o FZN, ele consegue, Tipo, fazer 40 mil Tá, 2NC já foram, 3 Sabe, rapaziada, beleza? Teve outra sala Teve outra sala E Eu não sabia, então Tá em outra gravação Mas enfim, isso não interessa Caraca! O cara trocou pro emulador Ou começaram a jogar, né? Então, tropa É, como eu tava falando Teve outra sala E eu não sabia que ia ter outra sala Então Então, então nada, né? Teve outra sala, eu não sabia Então Só vamos Pra começar bem Bandeirão do sorte Tum! O outro bandeirão que eu mandei Deu bom, hein, tropa? Espero que esse dê também Vambora Então, rapaziada É a mesma sala Contra os mesmos caras Só que agora eles estão Clicando Eu ia até escrever Que é um mouse Mas nem deu tempo O cara já Startou a partida E tropa Você se perguntou Por que eu deixo Esse botão de atirar Aqui, ó Mano, é porque Olha a diferença Aqui, eu tacando gelo Aqui, ó E eu tacando gelo aqui Tipo, ruxando Ruxando Entendeu? Tipo, é só pra x1, 2, cria mesmo E em ranqueado Eu não ia usar Pra outra coisa Então eu decidi Colocar esse botão Como alguma coisa usável E é isso, mano Agora só tinha Matar esse cara aqui Que ele Matou o bootzinho Que tá off Tá achando que é bom? Já tomou logo Uma pedrada Vai usar analógica Lá na casa Ai, rapaziada Foi só satisfando Aquele otário Que tava de analógica Assim, ó Foi, toma Foi, toma Penda Para ser besta Não leva pro coração Não, velho Eita Vou levar pro coração Não leva eu Tá ligado Tá ligado Pega Amor, se a gente vai ver Isso é brinco Vamos lá, mano Antes que dê merda pra mim Bora ruxar mesmo Trocar de assunto, né, mano Não tava falando nada mesmo Ele ficando analógico De novo Caraca, tropa Acho que não foi só pra mim Que caiu Como vocês viram ali Os meninos também Tava off E Aí não deu muito certo Parece que é de todo mundo Caiu E só bora Já deixa o like Se inscreve no canal Se for mito Você vai deixar o like E se inscreve no canal Tá ligado 200 de pinga Esse gelo tá sendo meio atrasado E tropa Vou dar uma dica pra vocês, tá Usa a sua desvantagem Para a sua vantagem Não sei se vocês conseguiram entender Ai, tomou dois capas aqui Ó, tropa O que que eu falei do lag Aqui, ó Eu taco o gelo Ainda eu tenho um tempinho Pra ver o que tem atrás do gelo Entendeu Ó, tipo, eu taco ali, ó Eu tenho visão que, tipo Coitado Coitado, servidor Tá fraco Bora farpar aí Deixa ele ali Que eu não vou finalizar, né Porque nós é mal Ah, mano Meu gelo não saiu Tropa Vocês viram que eu cliquei Na botão de estirar, né Ó, tropa A visão de jogo Se crashou Se Seu gelo tá demorando Pra sair E esse Nossa Estragou seu jogo Usa como Usa o seu favor Tá ligado Tipo, eu tenho um tempinho a mais Pra ver o gelo Eu tenho um tempinho a mais Pra ver onde o gelo vai Se tem alguém lá fora Entendeu Eu taquei o gelo aqui, ó Não, ele não apareceu Vamos supor que ele ficou Dois segundos sem aparecer Esses dois segundos Eu vou olhar Toda essa área aqui do gelo Tipo Não só a área do gelo Eu vou Olha Vamos supor Tem um cara ali Eu botei um gelo aqui Demorou dois segundos pra ver Eu vou analisar Essa parte aqui E principalmente Aquela que é onde o cara tá Entendeu Tá aqui o gelo Eu vou Ó, o cara tá ali, ó Na minha frente Vou tacar o gelo Com esse tempo Eu consegui olhar As duas coisinhas lá E aqui Entendeu Tipo É visão de jogo isso, rapaziada Muita gente não ensina isso Muita gente fala que é jogando Só que você vai conseguir É verdade Você vai conseguir Muita jogando Mas se você assistir Uns cara pro player jogando Você pode pegar um pouquinho De dica deles E Sei lá Colocar isso na sua jogabilidade Entendeu E mano Isso me ajuda bastante Eu faço isso Tá E mano Não sei Mas eu acho Que tem eficácia Não estou totalmente Certeza Que vai Pode Sei lá Você tá Pra você Ai Matheus Não aumentou nenhuma visão De jogo minha Ou você fez alguma coisa Ou você fez alguma coisa De errado Que eu acho Meio complicado Esse foi um dos exemplos Dessa jogada Tá ligado Eu tava aqui Ó O cara Certeza que ele Achei que eu tava ali ainda Porque ele não me viu Tentei vir aqui Não tinha Peguei ele no pulo do gato Aqui Então mano É isso Tá ligado É visão de jogo Isso que se chama O que eu acabei de fazer Tá ligado Então espero que você goste Espero que você goste Do meu conteúdo Se gostou desse vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal Vou terminando esse vídeo Concego que o 2013 De dano Então deixa o seu like Se inscreve no canal E fui Tchau